Mais que nada Você não vai querer que eu chegue no final Mais que nada Sei da minha frente eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é samba Este samba que misto de maracatu É samba de preto vero Samba de preto tu Mais que nada Um samba como este tá legal Você não vai querer que eu chegue no final O que eu quero é samba de preto vero Tchau, tchau.